Atenção, a sessão já vai começar, mas não sem os pop-coms. São eles que vão dar dicas de como aproveitar as salas do cinema da melhor maneira. Relaxar nas poltronas é fácil, mas não exagere, pois não é permitido por os pés nas poltronas. Fazer fotos? Mandar aquela selfie dentro do cinema? Nada disso! Dentro da sala de cinema não é permitido fotografar ou filmar, e não vale usar o celular e fazer comentários durante o filme. Fumar dentro da sala não é uma opção, é proibido fumar em qualquer área comum do cinema. Agora, se alguma emergência acontecer, fique tranquilo. Nossa brigada de incêndio está a postos para ajudar. Em caso de queda de energia, não precisa se preocupar. Vamos guiar você até a saída de emergência. Jogue o lixo no lixo e bom cinema pra você! Tchau!